Eu nasci numa data feliz, bem depois do dia 16, por eu ser um menino sem pai, foi criado com titio Inês, titio era cuiabano, nessa lida também me criei. Ele era criador de gado, no seu regime me acostumei, tinha laço coro de mateiro, não escapavam a reis do mangueiro, eu deixava correr 30 dias por mês. Eu mandei fazer um laço do coro do boi-gareiro, a laça moça bonita que tem os olhos do mordeiro. Joguei o laço na moça, o laço caiu no chão, joguei o laço pra lá e peguei a moça com a mãe. Joguei o laço, o laço caiu no chão, joguei o laço pra lá e peguei a moça.